Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Os primeiros casos ocorreram no início do verão. Em poucos meses o vírus dizimou a população. A única esperança é conseguir contato com a base militar Noé e pedir resgate. A única esperança é conseguir contato com a base militar no início do verão. Não, não, não... Não, não, não... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É melhor a gente parar. O que está acontecendo aí atrás? Para essa ambulância! Eu tenho que saber por que, droga! Faz o que eu estou mandando! Vai lá pra dentro! Vai lá pra dentro! Mutações Zória! Não toque em nada. Se limpa. Vão ter que confiar em mim. Tem que limpar e desinfetar tudo. Agora. Vão ter que limpar. Vão ter que limpar. Vão ter que limpar. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Esta base noé, com os cientistas, ela existe mesmo? Tanto quanto essas porcarias aí fora. A gente já pode ir. Precisamos encontrar um posto. Eu não confio nela. A qualquer momento ela vai se livrar da gente. Ela é militar, Marco. A gente precisa dela. Você sabe usar? Tranca tudo. Qualquer alerta você foge. Entendeu? Eu não vou sem você. Nada. 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 Obrigado. 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 Atira! 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 Atira, atira! Solta ela! Você está vendo? O que você vai fazer com ele? A gente tem que se livrar dele. Ele vai com a gente. É um autista. Só está em estado de choque. Só isso. Cuidaremos dele melhor quando estivermos na base. Você tem certeza? Olha, ele está todo machucado. Não vou deixá-lo aqui. Sônia. Contaminado ou não, ele não pode ir. Por que ele não pode ir? Já falei para terem confiança em mim. Confiança? Você está manipulando a gente desde o começo? E por que ele não pode ir com a gente, hein? E nós dois? Por favor, explique-se. Me dá a chave. Quem você pensa que é, você vai ter que se explicar. Chega dessa palhaçada. Me dá essa porcaria de chave. Vai ter que vir pegar. Põe essa arma no chão, devagar. Deixa ela apontada na sua direção. E você, três passos para trás. E você, três passos para trás. Marco. Marco. E você, três passos para trás. Você vai ter que ir. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Tchau, tchau. 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 Marco! Marco! Calma! 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 Para! Calma! Vai passar! Vai passar! Marco! Calma! Calma! tudo bem Eu estava errada. Quanto tempo eu tenho, Tanya? O vírus deve estar no estado vegetativo. Quanto? Três dias? Pode ser menos. Os militares terão que vir nos buscar. Chegando lá, poderíamos te curar. Tá bom? Precisa ser forte, Marco. Por favor, não deixe eu me transformar numa dessas coisas. Eu te suplico. Você não pode me pedir isso. Quanto tempo? Quanto tempo. Quanto tempo. Para com isso Para, Marco Marco, não faz isso Olha, Marco Olha Olha para mim Depois do confinamento Um dos meus pacientes me atacou Quando eu estava cuidando dele Isso já faz duas semanas Eu devo estar imune Há esperança, entende? Se eu não tenho nada Os cientistas da base vão poder encontrar um antídoto Tá? Me dá isso Me dá Eu estou com você Sempre vou estar com você Eu estou com você Tchau, tchau. 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 Eu preciso de morfina. Não posso te dar mais. Me dá morfina! Olha só pra mim. Você não tá vendo que eu tô sofrendo? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso comigo. Tchau, Tchau. Calma. 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 Você vai morrer! Você vai morrer! Você vai morrer! O vírus não age no meu sangue. Eu sou o O-negativo, doador universal. Vale a pena tentar. Você vai morrer! 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 Abre essa porta! Abre! 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 A primeira injeção vai fazer você cair um sono profundo. E a segunda vai acelerar o seu ritmo cardíaco, provocar uma parada. Eu sinto muito. Eu te amo tanto. 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 Eu vou voltar, meu amor. Eu te amo tanto. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sabe operar o rádio? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Sua mensagem? Sou Sônia Dupré e estou grávida. Bando de animais! Fui mordida, mas não fui contaminada. Repito, fui mordida, mas estou imune. Fui mordida. . Sou Sônia Dupré e estou grávida. Fui mordida, mas não fui contaminada. . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você quis me enganar, sua safada. Tchau, tchau. Onde está o combustível? Onde está o combustível? Fala! Responde! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi isso? Frank? Fica quieta. Onde está o combustível? 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 Eles estão chegando! Eles estão chegando! A porta vai fechar a porta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde está o combustível? 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 Não me deixa! Vai lá! Vem! 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 Vai! 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 Ativiste! Ativiste! O que é isso? Se você abrir a boca, quem te mata sou eu. Vem! 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 A lube! O que é isso? Não, não, não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí